Oi e aí gente linda, tudo bem por aí? Eu coloquei no Instagram e no Facebook esta foto e o pessoal amou e pediu um tutorial de trança, desta trança. Então eu tô trazendo pra vocês três trancinhas de três mechas com fita, três formas de você colocar uma fitinha e fácil de fazer, porque é a trancinha de três pontas. Gente, eu preciso muito que vocês compartilhem este vídeo e outros vídeos do canal pra eu continuar trazendo conteúdo pra vocês. Você que está me assistindo, inscreva-se no canal e ative o sininho pra receber todo sábado uma trancinha nova. Não sai daí não, que eu volto já já! Aqui é a nuca, então eu tô bem aqui atrás na cabeça. Você vai prender a fita que você quer, do seu gosto. Lá em cima no alto, você pode segurar com um grampinho em cruz, depois no final você solta ou você pode prender com um elástico de silicone. Você tira uma mecha de cabelo, divide essa mecha em duas partes iguais e a terceira parte vai ser a sua fita. Você vai trançar normal a trancinha de três pontas. Aí você vai soltar as mechinhas de onde não tem a fita, assim ó, entre a fitinha. Passou, passou. Passou, ó, vamos soltar. Ai, deixa eu pegar com a outra mão. Soltar todos esses, tudo que formar arcos que não for a fita, você vai soltando, afrouxando. Percebe que vai ficar, ó, dois de cada lado, ó, dois e dois, dois e dois, tá? É assim mesmo que ela fica. Aqui você puxa o que você gostar, o tanto que você gostar. Se você quiser deixar menos, mais apertada, você pode deixar também. Elástico de silicone e está pronta a nossa primeira trancinha. Para fazer essa mesma trança embutida, você inicia igualzinho. Separou uma mecha, dividiu em duas e a terceira vai ser a sua fita. Vou começar também passando, passando, como se fosse uma trança normal de três pontas. A diferença é que você só vai embutir onde tem cabelo. Você passou cabelo aqui, então você vai embutir cabelo com cabelo, sempre. Não vai embutir cabelo na fita. Passei cabelo, então eu vou embutir. Tô passando a fita, ó, ó, passando a fita, não vou embutir nada. Passei cabelo, vou embutir. Mesmo que você alimente duas vezes do mesmo lado. Cabelo aqui, vou embutir. Passei a fita, não vou embutir. Para você afrouxar as partes, você vai buscar lá do meio. Não essa parte que você trouxe embutida. É lá do meinho, ó. Puxou. Afrouxou a parte. Repetindo esse processo até a altura que você quiser, ou pode fazer todinho o cabelo também, que fica bonito. E aqui é a nossa segunda trança com fita. Uma de três mechas é embutida. E eu quero mandar beijo. O primeiro beijo de hoje vai para a Cíntia Souza Lima. Ela é de São Félix do Xingu, no Pará. E ela disse que ama a professora de tranças e penteados dela. Sou eu. Cíntia, muito obrigada pelo seu carinho. Estou deixando foto do trabalho dela aqui do lado. Ela está fazendo tranças super bonitas, só com os vídeos aqui do canal. Um beijo bem grande para ti e para todo mundo aí do Pará. O outro beijo de hoje vai para a Vitória Tranças. Ela é de Macaíba, no Rio Grande do Norte. E também mandou foto aqui da trança dela. Estou deixando o Instagram da Vitória, que ela tem também um monte de trancinhas lá no Instagram dela. Se você quer ganhar um beijo aqui no canal, deixe seu comentário aqui embaixo com o seu nome completo e a sua cidade. Vai demorar um pouquinho, mas você vai ganhar o seu beijo. Se você quer mandar fotos dos seus trabalhos, das suas tranças penteados, é só você entrar no Tranças e Penteados Grupo, lá no Facebook, responde duas perguntinhas fáceis e rápidas e pronto, você já está participando. A próxima trancinha com fita também é de três mechas, só que essa você vai fazer diferente. Peguei aqui uma parte atrás, dividi em três. Agora, eu vou pegar a minha fita, dobradinha aqui no meio, vou colocar na mecha do meio, ó, seguradinho dos lados, justinha. Aí, eu vou começar. O que que eu faço, ó? Eu cruzei a minha fita, vou trazer a mecha da esquerda por baixo do meio, a minha fita, eu vou... Ela está cruzada, ó, cruzada, então eu vou passar essa mecha que agora foi pro meio, por dentro das duas partes da fita, ó. Eu abracei a fita, a parte agora da direita, da direita, que eu vou trazer por baixo da do meio. E a fitinha, vou cruzar novamente e abraçar a que está no meio. E assim vai, gente, ó, cruzei a da outra ponta, por baixo da do meio, pego a fitinha, cruzo e abraço, essa que veio pro meio. Do outro lado, eu faço a mesma coisa. Passei por baixo, cruzei e abraço, passei por baixo, cruzei a fita, abracei a mecha. O outro lado, passei por baixo, cruzei a fita e abracei a mecha. E vou nisso até terminar. Só que antes, você vai soltando pra não embaraçar muito. Você pode soltar tudo no final também. Eu gosto de ir fazendo e soltando, porque, ó, percebe que eu tô puxando aqui e essa daqui já tá embolando, ó, vendo? Então, pra não embolar tudo até o final, penteando, ó, do lado de cá, ficou toda embololada, eu penteio. Vamos embora, gente, que isso aqui tá fácil demais, hein? Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. E esta é a última. Última trancinha desse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Quero agradecer você por assistir os meus vídeos. E peço que compartilhe pra eu continuar trazendo mais conteúdos pra vocês. Um beijo grande e até a próxima.